Olá, pessoal, é meu bate-papo de hoje. Isso era com o Rafael César de Oliveira Cine, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso com o DEF para o cargo de Engenheiro Ambiental. Rafael, quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista em vídeo. Você também já deu uma entrevista por escrito, está disponível em nosso site. Então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela conquista no topo da lista. Apesar de que a gente sabe que em concurso de áreas específicas, muitas vezes, ou você passa no topo da lista, ou você não está nem dentro. Vamos já conversar mais sobre isso. Parabéns por essa conquista. Para a gente já conversar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, a sua idade. Sua informação, acho que a gente já consegue imaginar. Vai falar um pouquinho do seu currículo. Oi, Thaís. Obrigado pelo convite. Oi, pessoal de Estratégia. Eu sou o Rafael. Sou formado em Engenharia Ambiental há três anos. Estou na área ambiental desde 2010, inicialmente como técnico de meio ambiente. Depois, iniciei a faculdade de Engenharia Ambiental. Então, formei agora em 2019. Já entrei no concurso, que eu vou contar um pouquinho. Já passei para Engenheiro Iume. E agora eu fiz o da CONDEP. Fui aprovado também com a ajuda do material de estratégia. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história. E a vida de concurseiro começou quando? Quando você deu o pontapé inicial no mundo dos concursos? Então, Thaís, eu costumo brincar que eu fiz concurso antes dos 18 anos, né? Que foi, na verdade, quando eu entrei na escola técnica, né? Que é nos institutos federais. A gente já faz aquele concurso para passar. Então, eu fiz um concurso, foi em primeiro concurso, mas foi em 2009, que eu ainda estava na oitava série, para entrar no ensino médio no Instituto Federal. Então, foi o primeiro que eu fiz, que eu passei. Depois, eu fiquei três anos no curso técnico. Aí, em 2012, 2013, eu fiz o Enem. Passei também. Uma universidade que não foi a que eu segui. E depois, o primeiro que eu fiz mesmo foi em 2014, que foi o concurso do CREA, que na época era profissional da área técnica. Depois, eu passei em terceiro, eram duas vagas, acabaram não chamando ninguém a esse concurso. Depois, em 2014, eu fiz para auxiliar administrativo da Prefeitura de Volta Redonda. E, desde então, eu continuo fazendo vários concursos. Na minha família tem muita gente que é funcionário público, que é funcionário de carreira. Então, desde o início, eu já fui fazendo bastante provas e, graças a Deus, obtive bastante aprovações. Pelo que você comentou, então, você não fez concurso só na sua área de formação. Você chegou a fazer concurso também em áreas que vão exigir qualquer nível, né? Aliás, qualquer nível, não. Qualquer área de formação. Mas muita gente tem medo de fazer concurso na área de formação, porque como eu brinquei aqui no início, infelizmente, não era só brincadeira, concurso de área específica, tirando direito, geralmente, é com pouquíssimas vagas. Uma vaga, duas vagas. Você mesmo comentou que passou um concurso em três vagas, mas era só duas. No final das contas, não chamaram ninguém. Então, assim, te assustava? Te assusta em algum momento, né? Saiu um edital e você olhar ali e ver que são poucas vagas? Ou você nunca se preocupou com isso? Sua preocupação sempre foi com a sua preparação, de fato? Exatamente. Mas eu nunca me preocupei muito, eu costumo falar com meus amigos, que a gente só precisa de uma vaga. Então, assim, abrir o concurso de engenheiro ambiental, dificilmente tem mais de uma vaga. Quando tem, é muita sorte, mas dificilmente. Geralmente, o curso de prefeitura é uma vaga só. Teve o concurso do IBAMA, que não era específico para engenheiro ambiental, que tem um pouco mais de vagas. Mas, geralmente, o concurso de engenheiro, tanto ambiental, produção, civil, geralmente é uma vaga só. Então, você tem que se preparar, focar mais em você que a gente que eu falo, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, o nosso maior concorrente somos nós mesmos. Então, foque em você, comece a estudar um pouquinho mais, comece a se preparar melhor, que você vai acabar alcançando essa vaga. Demorei um pouquinho para conseguir, né? Tive algumas aprovações próximas de primeiro lugar, que não foi o primeiro lugar, mas, finalmente, veio esse primeiro lugar agora da Condep. Qual foi a sensação na hora que viu seu nome no topo, na lista dos aprovados? Ah, foi uma sensação maravilhosa, né? Não tem... É até difícil de descrever, porque, que nem eu falei, eu estava vindo de uns dois, três anos, ficando em segundo, ficando em terceiro, ficando em quarto, e, assim, geralmente, como você falou, é uma vaga só. Então, quando veio esse, com o primeiro lugar, foi uma felicidade danada, mandei para minha esposa, para os meus pais, meus amigos, e agora é só esperar ser convocado, né? Bem breve, né? Porque eu acho que a ficha só cai mesmo quando vem a nomeação, né? Que você tem certeza de que vai dar certo, porque, como você disse, já aconteceu o concurso aí de ter vaga e, infelizmente, não chamarem, né? Eu vejo que cada lugar, alguns lugares já têm essa preocupação de não poder fazer concurso. Acho que aqui no DF tem uma lei dos concursos públicos, você não pode fazer concurso sobre a cadastro de reserva, não. Tem que ter pelo menos uma vaga e tem que chegar, né? Se está ali a vaga, tem que chamar no decorrer da validade. Realmente, eu acho que é uma preocupação, assim, que precisa ter com um concurseiro, né? Tanto tempo estudando, por exemplo, você fazer um concurso que tem vaga prevista e não ser chamado, né? Uma coisa tão injusta, né? Esse que eu fiz, que não foi chamado, que foi na época do CREA, que foi de 2003, 2014, eu acho que não tinha uma lei que regulamentava muito bem isso. Eu acho que, recentemente, se for 2019, 2020, saiu uma lei que, se tivesse, por exemplo, uma vaga, tem que chamar essa pessoa. Então, por isso que muitos, hoje, muitos cargos, muitas prefeituras fazem vaga para cadastro de reserva, para não ter essa obrigatoriedade de convocar. Mas, na época, não tinha isso, colocaram que eram duas vagas e acabou não chamando ninguém e, até hoje, não saiu o novo concurso do CREA Rio para a profissional da área térmica. Está saindo agora, acho que em 2023 está saindo um novo, depois de quase 10 anos desse outro. E vamos ver como vai ser daqui para frente, né? E uma coisa interessante que você comentou na sua entrevista, por exemplo, que você trabalha desde 2015 no setor público e nunca parou de trabalhar para estudar. Então, sempre teve que conciliar os estudos para concurso público com um trabalho. Isso, exato. Eu comecei em 2015 na área de saúde. Na época, era um concurso de nível fundamental, que eu era agente comunitário de saúde. Fiquei dois anos e meio. Nesse meio termo, fiz um concurso para auxiliar de laboratório também na área da saúde. Fiquei mais dois anos e meio. Saiu o concurso do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barramança, que é onde eu trabalho hoje, na época, para a engenharia ambiental. Então, assim, foi emendando um no outro. Na verdade, eu nunca pedi demissão. Graças a Deus, nunca fui nem demitido. Então, eu ficava... Todos os empregos que eu saí, eu já saí. E no outro dia, eu já comecei em outro emprego. Então, assim, realmente, quem tem a oportunidade de ficar sem trabalhar somente para estudar é um mundo ideal. Quem tem amigos que fizeram isso e deu super certo. Só que, para mim, infelizmente, eu nunca tive essa oportunidade. Foi sempre emendando um no outro e, graças a Deus, até hoje está dando certo. E por incrível que pareça, eu estou vendo a entrevista por escrito que ele não citou todos os concursos que ele foi aprovado. Não, se você quer saber, entra lá no site que você vai conferir a listinha ali de concursos que ele foi aprovado, principalmente nessa área ambiental. Uma coisa interessante que você falou também, que sempre ouvi um professor questionando o que você faz de meia-noite às seis. Então, que horário que você estudava? Como que você conciliava o seu trabalho, vida pessoal, estudos? Quantas horas líquidas por dia você conseguia fazer? É assim, é uma coisa bem complicada mesmo porque, que nem hoje, eu estou casado, então a gente tem que dar atenção para a esposa, atenção para a família, atenção para os amigos e, mesmo assim, focar em você. Então, hoje até, hoje eu trabalho até as 17 horas, então eu costumava estudar entre 18 e 20, não passava a noite estudando, que nem, ah, depois de 10 da noite, eu particularmente não rendo muito, tem gente que consegue render 10 da noite, 11 de madrugada, só que, assim, acaba que você acaba não absorvendo tanto a matéria que nem se você estudasse em outros horários. Então, cada um tem um jeito, não posso falar que isso é regra, tem gente que estuda melhor, se dá melhor de noite, eu não, nunca fui assim, para mim o horário ideal é 18 horas, já está começando, para 20, 20 e 30 no máximo, está acabando, então, como eu sempre tive pouco tempo, esse pouco tempo tem que render, não adianta deixar o celular ligado, deixar a música tocando, não, tem que ficar focado no que você quer, focar só no estudo durante essas duas horas, para realmente fazer essas duas horas líquidas, porque às vezes a pessoa fala que estudei de 10 da manhã até 5 da tarde, mas quando viu o rendimento dela mesmo, foi pouca coisa, porque ficou com o celular ligado, ficou com o Facebook aberto, outra rede social aberta, e acaba que não rende tanto o estudo de quem estudou por menos tempo, mas da forma correta. Eu acho interessante você falar isso, muita gente nem começa a estudar, falando que não tem tempo, duas horas por dia é possível para qualquer pessoa, acorda uma horinha mais cedo, vai dormir uma horinha mais tarde, eu acho interessante isso, prezar pelo sono, porque se você está cansado, você não rende nada, você não absorve conteúdo, então, muita gente fala assim, vou deixar de dormir para estudar, às vezes pode ser um tempo perdido, então realmente conciliar o sono com o estudo, tem que dar um casamento ali, claro que quando está chegando perto da prova, você está num pique tão grande que vai dormir depois, mas a médio prazo, você tem que priorizar essa questão do sono também, e sendo assim, estudando duas horas por dia, você estuda uma matéria só, estuda duas, que peso você dá para as matérias específicas, grande parte dos concursos, cai alguma matéria básica, ou algumas no plural, matéria básica também, então o que você faz para balancear, isso porque eu acho interessante, porque muita gente, eu na área do jornalismo, eu vejo colegas meus que saem no edital, falam assim, tais, eu quero estudar para concurso, mas eu já sei tudo de jornalismo, mas o que pode fazer a diferença é o básico, e além disso, você aprende na faculdade, é cobrado muito diferente em concurso, então, porque você balanceava as matérias básicas, as específicas, quantas matérias você estudava por dia, geralmente eu estudava só uma matéria por dia mesmo, Thais, para mim, rende muito mais focar bem numa coisa só, do que você ficar focado em duas, três e não absorver tão bem, a parte específica, eu consegui uma base muito boa nos últimos três anos, que eu venho fazendo, desde que formei, fazendo concurso na área ambiental, e a área de área ambiental, muita gente não sabe o que é, não sabe o que estuda, mas costuma cair muita lei, muita parte do direito ambiental, então, são disciplinas que eu já acabo tendo um pouco mais de familiaridade, não só na época da faculdade, mas que eu venho estudando, então, geralmente, quando sai o edital, eu olho, o que eu não tenho nem noção, aí eu vejo lá, porque, hoje, português também tem uma base boa, mas, falando específico no concurso da Condep, caiu a história, por exemplo, a história de Petrópolis, é um município que eu nunca fui, até hoje, não conheço o município, então, até a prova, eu fui fazer no município do Rio de Janeiro, então, assim, não conheço o município, não conhecia nada da história, só, assim, que a gente ouve nas aulas de história, lá, nos tempos da, de ensino fundamental, né, que era, que foi o recanto do D. Pedro, que esse nome é a causa disso, etc, e tal, então, quando eu vi que caiu a história de Petrópolis, e eram, se eu não me engano, cinco ou dez questões, que tinha bastante peso, eu pensei, opa, tenho que focar nisso, foquei nisso, mas na parte de história de Petrópolis, na parte de legislação básica, que caiu também, na parte do estatuto, e a parte da área específica, que eu já tenho um pouco mais de domínio, um pouco mais de conhecimento, foi só fazendo revisão mesmo, fazendo as questões, dando umas leituras nos PDFs, uma videoaula ou outra, de uns assuntos que eu tinha um pouco mais de dificuldade, mas foquei mesmo nas áreas que eu não tinha muita noção, que era mais a parte da história do município, e a parte de legislação básica. Você comentou que usou videoaulas, alguns assuntos, matérias específicas, então me fez pressupor que você estudou mais por PDFs, e você fazia marcações, chegou a fazer algum material personalizado, seja resumos, mapas mentais? Então, eu funciono muito bem, às vezes sempre de ler e absorver, dificilmente eu não marco, dificilmente eu não anoto, não costumo ser a pessoa que anota, que nem eu falei, cada pessoa tem um jeito de estudar, tem gente que absorve muito melhor anotando, tem que anotar tudo, praticamente copiar e colar o PDF todo, para dar um jeito de absorver, eu não, eu costumo ler, faço uma questão outra, vejo se funcionou comigo, se não funcionou, tento ler de novo, não funcionou, vou para a videoaula, a videoaula é como se fosse a última instância, a última ferramenta que eu tento, porque as videoaulas, principalmente do professor André, que é dessa parte de engenharia ambiental, de estratégia, são excelentes, só que acaba que ela demanda um pouco mais de tempo, então como a gente conversou, como eu não tinha esse tempo todo, para estudar por videoaula, que seria teoricamente o ideal, acaba que eu prefiro focar na apostila, focar nas próprias questões que tem na apostila, ver as questões comentadas, ver os resumos próprios da apostila, para depois da, se continuar alguma dúvida, eu vou para a videoaula, se não, só o PDF mesmo, já ajuda bastante, algumas, algumas aulas, tem o mapa mental próprio, lá do estratégia que faz, que o pessoal do estratégia faz, então, às vezes você, acabou a aula, você dá uma olhada no mapa mental, você já começa a lembrar, de o que foi falado, então o material, esse material de estratégia, que eu tive acesso, foi bem completo, e auxiliou bastante, na minha aprovação, nesse concurso. Agora, eu vou fazer uma das perguntas, mais importantes, porque eu li a resposta, que você deu na entrevista por escrita, e que você cita o nome dos meus chefes, então, não posso pular essa pergunta, de jeito nenhum, sobre como você conheceu a estratégia de concursos. Eu formei, como eu te falei, eu formei em 2019, e, eu já era concurseiro, desde 2015, então, a partir de 2019, eu decidi, fazer concurso, somente para a área ambiental, somente para a área ambiental, não tinha muita noção, que nem como você falou, é, é, cobrado de forma totalmente diferente, nos concursos e na faculdade, então, a primeira coisa que a gente ia fazer, olhar no YouTube, ver o que que tem, ver o que que tem de material, o que tem de assunto, é, vi uma aula do professor Rosenval Jr., que na, que era uma aula sobre princípios do direito ambiental, é um, um vídeo que é dividido em dois, em duas partes, eu vi que ele dominava totalmente o assunto, ainda não conhecia muito bem, o material da estratégia, não conhecia o site, vi que ele explicou muito bem sobre o assunto, fui procurar saber mais, depois, depois disso, isso foi mais ou menos meio, para o final de 2019, procurei saber mais a estratégia, abriu um concurso para Rio das Ostras, na época, eu não tinha muita noção de concurso na área ambiental, tinha noções de outros concursos, fui procurar quem que tinha material sobre Prefeitura de Rio das Ostras, vi que a estratégia tinha, um curso completo sobre isso, que abrangia tanto português, quanto a parte específica que era mais importante, porque a parte de português a gente costuma achar em outros cursos, em outros materiais, só que a parte específica era bem complicada achar. Comprei esse curso, na época, nem sabia das assinaturas, nem nada, comprei esse curso, gostei bastante, como falei, era o professor André, que dava a maioria das aulas, vi que era, assim, bastante coisa que na faculdade eu não tinha nem noção, então, absorvi muita coisa que o professor André falou, na época, a gente estava começando a pandemia no Brasil ainda, então a prova acabou sendo adiada por mais dois anos para frente, tive aquele material de reserva que fui utilizando para outros concursos também, essa prova foi aprovada, mas não foi dentro do número de vagas, acabou que com esse mesmo material fiz uma série de outras provas, tinha outras aprovações, aí foi quando descobri que o Estratégia tinha assinatura, então, assim, para mim compensou demais, porque na época, eu acho que eu paguei 800 reais no curso, não lembro direito, e a assinatura era pouca diferença, era assim, 1.200, 1.300, para eu ter acesso a todos os tipos de curso, gostei muito da assinatura, na época, assinei, foi de dois anos, assinei de dois anos depois, fiquei, até agora, eu sou assinante ainda de dois anos, e esse mês de abril saiu a oportunidade da Vitalícia, porque a Vitalícia tinha saído só em 2019, que eu ainda não acompanhava tão bem, então, eu nem sabia que a Estratégia teve o Vitalícia uma vez, quando eu vi que a Estratégia abriu de novo a Vitalícia, no primeiro dia, eu já comprei, já garanti, então, hoje, mesmo passando nesse concurso da Contepe, pretendo continuar fazendo outros concursos, ainda na área, claro, vem o Ibama por aí, talvez eu tente, vem uns outros concursos maiores, estaduais, federais, Ministério do Meio Ambiente, então, a assinatura Vitalícia vai me ajudar muito nessas futuras, nessas futuras provas, se deu, se deu, nas futuras aprovações. Aproveitando que você falou da Vitalícia aí, o que você viu de vantagem, algumas pessoas estavam brincando, ah, Vitalícia, mas eu não vou estudar para a vida toda, mas como você disse, essa possibilidade de você ter material, o quanto você quiser, o quanto você precisar, às vezes você entra no mundo dos concursos, achando que você vai estudar um ano só, às vezes até consegue, chegar onde você queria um ano, mas aí depois de um ano, você descobre outras possibilidades, outros concursos, e quer continuar estudando, quer seguir estudando, material para se atualizar, você comentou que direito, a parte de engenharia ambiental, é muito do direito ambiental, e o direito como um todo, está sempre precisando ser atualizado, então você ter um livro, muitas vezes ele não vai estar atualizado, agora um livro digital, vai estar sempre atualizado ali, então, qual foi o seu pensamento, na hora que você decidiu, já no primeiro dia, sem pensar muito, vai ali e faz a Vitalícia? Exato, o pessoal acaba falando, ah, não, vou estudar só por um ano, por dois anos, no máximo, talvez até consiga, assim, você tem muita gente, consegue passar no primeiro ano estudando, já consegue aprovação, porque, como eu falei, o material é muito bom, você consegue, se você dedicar, você consegue, só que às vezes, tem órgão que nem existe ainda, na área ambiental, então, que a gente fala, que é sempre a profissão do futuro, desde que eu estudo, é a profissão do futuro, então, assim, às vezes vem um órgão novo, um ministério novo, uma secretaria nova, uma autarquia nova, que a gente nem sabe, que a gente pode trabalhar, então, você tendo a assinatura vitalícia, você vai ter para sempre esses materiais, materiais de qualidade, para quem já conhece a estratégia, sabe que não é mentira, um vídeo aulas de qualidade, PDFs de qualidade, agora lançou, né, o novo LDI, que também parece, ainda não veio para a área ambiental, estou até cobrando vocês, não veio para a área ambiental, mas vai, mas futuramente, eu tenho certeza que virá para a área ambiental também, e são materiais de extrema qualidade, que você vai poder usar para sempre, mas não é que você vai estudar, vai estudar para o mesmo concurso para sempre, amanhã ou depois, você pode ver que galgaram uma área melhor, uma remuneração melhor, e que você não vai se arrepender de adquirir, tenho certeza. E até porque antes de você estudar, você comentou aqui, estudar por apostila que vendia na banca de jornal. Isso, foi até no concurso da Câmara, Municipal de Volta Redonda, isso foi lá em 2014, a gente acha aquelas apostilas gigantes, geralmente 500, 600 páginas, que na verdade nada mais é que copie e cola da lei, eles vão ver que vai cair lei orgânica do município, eles pegam, comprimem para as pessoas comprarem. Na época eu comprei, não li a apostila toda, nem sei onde está mais, devo ter perdido, devo ter jogado fora, e nesse concurso eu obtive aprovação, mas foi bem longe do número de vagas, não fui classificado, mas é vivendo e aprendendo, foi o primeiro que eu adquiri hoje, não recomendo para ninguém mais, as apostilas de banca de jornal, é o que você falou, o próprio livro físico já é um pouquinho mais complicado, existem, principalmente na área ambiental, tem livros que são excelentes, não cabe aqui falar nomes, mas tem livros que são excelentes, mas são livros que você tem que tomar bastante cuidado, que vira e mexe, está sofrendo atualizações, a legislação atualiza praticamente todo mês, toda semana tem um decreto novo, que pode cair na sua prova, então você comprar um material físico, a gente tem que pensar duas vezes, se vai continuar sendo atualizado, por quanto tempo vai valer esse material, porque às vezes você faz um investimento caro, porque não são livros baratos, que daqui a seis meses, um ano, você não vai poder mais utilizar, então é repensar a forma de adquirir novos materiais. E o PDF do Estratégia, além de matéria atualizada, traz questões atualizadas também, sempre dos últimos concursos, da banca que você vai fazer o curso, para você, qual que é a importância de realizar questões, e tem ideia de quantas questões você resolveu durante a sua preparação para a concurso? As questões, para mim, é a parte principal, são fundamentais, eu costumo falar, é treino, é treino, o jogo é jogo, não adianta você saber a matéria toda, você ler tudo, está tudo na sua cabeça, mas você não sabe como é cobrado, como a banca cobra, como é abordado esse assunto pela banca, então a questão, para mim, é o principal, você tem que estudar, claro, ler o PDF, se é possível ver a videoaula, mas fazer questões, para mim, não tem coisa melhor, como eu te falei, eu comecei na área ambiental, a estudar mesmo, em 2019, eu estava vendo o meu histórico lá, desde que você perguntou, e o meu histórico, desde então, foi mais de 7 mil questões, então, assim, com um percentual de acerto de mais de 80%, ainda bem, então, questões, é o que tem que ser feito, é o principal, se você não tiver tempo, para estudar todos os dias, pelo menos faz 10, 20 questões todos os dias, que parece pouco, mas no final de um ano, fazendo 10 questões por dia, você vai ter mais de 3 mil questões feitas, em um ano, então, assim, é muito importante a gente treinar, treinar, se possível, fazer da mesma banca, que a gente vai fazer o concurso, pelos conteúdos, às vezes, o mesmo conteúdo, são abordados de formas diferentes, por bancas diferentes, se possível, na mesma banca, mas se não, fazer de bancas parecidas, ou de outras bancas mesmo, só para a gente ter noção, porque às vezes, tem gente que nunca fez o concurso público, não tem ideia de como que pergunta, e vai chegar na hora da prova para aprender, aí não, não tem necessidade, a própria estratégia tem um sistema de questões excelente, a pessoa pode utilizar, que, ah, eu errei, vou ler aqui o comentário do professor, o que eu errei, como que é feito, qual a resposta correta, e é isso que acaba aumentando o nosso nível, o nível da concorrência está cada vez maior, tem que se preparar cada vez melhor, o número de vagas está cada vez menor, então, os melhores são escolhidos, os mais bem preparados, acabam que conseguem as melhores vagas. Rafael, eu quero agradecer demais, sua disponibilidade na entrevista, eu gosto muito de entrevistar pessoas, que fazem concurso, na área específica, é claro que isso é questão de sonho profissional, tem gente que formou em uma área, enfim, quer fazer concurso para qualquer área de formação, mas acho que você não tem que se assustar com o número de vagas, eu acho que se vem a seu sonho, se você se formou nisso, quer trabalhar nisso para o resto da vida, corre atrás, como você disse, só precisa de uma vaga, se você não tem a vida perfeita, trabalha, tem que conciliar com a família, como é o seu caso, poucas horas de estudo por dia, mas fazendo isso com qualidade, a aprovação vem, o pedido de entrevista vem também, então, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, e para a gente encerrar, o que você gostaria de deixar de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para o concurso público agora, que está começando mais que certo, assistindo a nossa entrevista, eu queria também que você gostaria de deixar de mensagem para quem já está nessa caminhada, em busca da tão sonhada aprovação, como você constou a sua até aqui, você comentou que vai seguir estudando, tanto que é vitalícia agora, que é o que vem mais aprovações e mais entrevistas também. Obrigado, Thais, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho com o pessoal de estratégia, o que eu tenho que deixar para eles é o seguinte, gente, não olhe o número de vagas, área ambiental é sempre uma vaga, se tiver mais de uma vaga, comemorem muito, porque é muito difícil, mas vocês precisam só de uma vaga, vocês têm que ser mais bem preparados, vocês têm que estar melhor avaliados no dia, não parem de procrastinar, parem de colocar a culpa nos outros, ah, esse órgão só tem uma vaga, ah, tal dia estava quente a sala, estava gelada demais a sala, não, não, parem de procrastinar, assumem as culpas de vocês, se você, vai haver reprovações, isso é normal, vai ter uma, duas, três, não desiste não, continua fazendo, vai ter dez reprovações, uma hora a vaga vem, uma hora você vai ver, opa, já foi aprovado, ainda não fui classificado, mas estou aprovado, se vocês leem minha entrevista aí para o portal, lá para a Thaís, vocês vão ver que eu, nos últimos três anos, bateu na trave direto, fiquei em terceiro, fiquei em segundo, fiquei em quarto, bateu na trave direto, e não veio, então assim, a gente pensa em desistir, é normal a gente pensar, mas se você quer muito aquilo, se você é o meio de essa vaga de verdade, corra atrás, procure, converse com sua família, converse com seus amigos, fale um pouquinho, fale mais abertamente, eu quero passar em tal concurso, quero ser primeiro lugar em tal concurso, primeira coisa é almejar a vaga que você quer, primeiro de tudo, lê o edital, almeja a vaga, fala, essa vaga pode ser minha, não fica não, porque é o primeiro pensamento de muita gente, aí uma vaga eu não vou passar não, se você já pensar nisso, quando você lê o edital, realmente você não vai, nem faz a prova que você não vai, primeiro de tudo, viu o edital, viu que é uma vaga só, poxa, essa vaga pode ser minha, só preciso de uma vaga, já estou imaginando trabalhando em Brasília, já estou imaginando trabalhando em São Paulo, dando entrevista para estratégia, exatamente, trabalhando em Petrópolis, dando entrevista para estratégia, então assim, primeiro de tudo é sonhar, sonhar, gente, é de graça, não tem trabalho nenhum, sonhar, agora o que eu posso fazer para alcançar essa vaga? Ah, eu vou ter que estudar uma hora por dia, que é o que eu posso hoje, eu vou estudar uma hora por dia, estudar uma hora bem estudada, é melhor que cinco horas dispersa, vamos estudar uma hora por dia então, uma hora e meia, duas horas, fazer questão todo dia, mas é isso gente, não existe atalho, gente, não existe atalho, tem que estudar, não tem segredo, não tem fórmula mágica da aprovação, se alguém falar para você assim, ah, o meu curso vende a fórmula mágica da aprovação, você compra aqui minha assinatura em três meses, não existe isso gente, depende mais de vocês do que do material, para ser sincero com vocês, claro que o material de qualidade facilita a nossa vida, facilita e muito, eu sou prova disso, o material de estratégia me facilitou muito, eu tenho, eu tenho alguns outros materiais, eu tenho alguns livros, que hoje eu não recomendo muito mais, mas o material facilita, facilita, mas depende de vocês, você tem que estudar, não adianta botar a culpa no coleguinha, mas não é preparado, tem muita gente que fala, ah, eu não vou passar, porque meu colega tem seis horas para estudar, e eu tenho só duas, gente, não adianta, para de colocar a culpa nos outros, foque em vocês, vocês são seus maiores concorrentes, você só depende de você mesmo para passar, e é isso, Thais, muito obrigado, boa oportunidade, que venham outras entrevistas, e até o convite, muito obrigado, que venham as próximas aprovações, e agora eu sou vitalício, então, que venham as próximas aprovações, e a próxima entrevista, muito obrigado, só depende de você, como você disse aí na sua fala final, literalmente, só depende de você, acho interessante isso que você falou, sempre falo nas minhas entrevistas, um bom material é a ponte, mas quem faz a travessia, é o aluno, infelizmente, não dá para, só porque eu comprei um bom material, se for aluno de estratégia, eu vou ser aprovado, aí já está no caminho, mas se você não fizer a travessia, não tem chegado, o bom material, ele vai ser ali, vai fazer com que você não precise nadar, você não vai ter esforço de nadar, vai ser a ponte, vai facilitar o seu trajeto, mas é você quem faz a travessia, você precisa se dedicar a esse material, fazer o bom uso dele, fazer isso, dar da melhor forma para você, alguns vão se adaptar melhor para o visual, outros com os PDFs, não vão precisar fazer resumos, outros não, marcações, outros não, enfim, então, existe, como você disse, fórmula mágica, existe empenho, disciplina, o bom material ajuda sim, mas você tem que fazer a sua parte, mais uma vez, Rafael, quero agradecer a sua disponibilidade, parabéns pela conquista, como eu disse, o convite já está feito, agora literalmente, só depende de você, para mais entrevistas. Obrigado, Thaís, obrigado mesmo, tchau, tchau pessoal. Tchau, grande abraço, Rafael, para você estarmos assistindo, você já sabe, se quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, e claro, conferir a entrevista por inscrito no Rafael também, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, 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 Abertura